No Nordeste Mineiro, uma mulher foi presa em Teoflotone por ameaças e crimes contra a honra praticados no meio virtual. Quem vai explicar esse caso pra gente é o Fantone Peço. É, o pessoal acha que rede social é terra de ninguém. Não é bem assim não, né, Fantone? Nicomédias, Nicomédias, a polícia cumpriu ontem. O delegado Paulo Sobrier saiu de Araçuaí, veio Teoflotone com ordem judicial, prenderam a mulher por conta de ameaças proferidas por conta de um vídeo, aproximadamente um vídeo de em torno de 1 minuto e 40, que ela publicou nas redes sociais, onde ela ameaçava, onde ela denegria instituições de segurança como polícia civil, polícia militar. Ela praticou algumas ameaças, ela anunciou algumas ameaças de invasão de escolas e também de perturbar o ambiente eleitoral e, olha, uma série de citações que ela fez nesse vídeo de 1 minuto e 40, Nicomédias, mas foi o suficiente para que a polícia tomasse uma providência. Inclusive, a polícia militar teve que tomar algumas ações preventivas na cidade de Araçuaí, mas fato é que o delegado Paulo Sobrier veio ontem até o Teoflotone e cumpriu a ordem de prisão contra essa mulher e o delegado explica mais detalhes a respeito dessa ação. No início do mês, foi de ampla repercussão aqui na cidade de Araçuaí, vídeos realizados, divulgados pela investigada em suas redes sociais, em que ela ameaçava diversas pessoas daqui da cidade de Araçuaí e também ofendia as instituições, principalmente as instituições policiais. Essas ameaças tinham um tom de muita gravidade, inclusive contendo o anúncio de que compareceria a escola da filha de uma das vítimas para realizar um tiroteio dentro do colégio onde a menor estuda. Também tinha ameaças no sentido de que viria aqui na cidade de Araçuaí no dia das eleições para também realizar um disparo de arma de fogo frente às vítimas. E, diante disso, a delegacia aqui de Araçuaí instaurou o inquérito policial e iniciaram então as diligências, a delegacia iniciou as diligências para apurar o caso. Foi então representada pela prisão preventiva e ordem de ingresso domiciliada e investigada após a colheita dos indícios da prática dos crimes. E, inicialmente, aqui o juízo criminal de Araçuaí entendeu que a competência seria do juízo criminal de Teófilo Ottoni. O processo então foi remetido para lá e o juízo criminal de Teófilo Ottoni deferiu a ordem de prisão e também a ordem de ingresso domiciliar. A equipe de policiais civis, acompanhados dos investigadores da agência de inteligência, bem como desta autoridade policial, estiveram à residência da investigada e realizaram a sua prisão. O procedimento já foi comunicado ao Poder Judiciário de Teófilo Ottoni e agora o caso será finalizado e remetido ao juízo criminal de Teófilo Ottoni. Nicomédias, essa foi uma ação, então, da delegacia de Araçuaí com o apoio do setor de inteligência da Polícia Civil aqui em Teófilo Ottoni porque a casa dessa senhora é uma fortaleza e, mesmo assim, os policiais tiveram a paciência de esperar o momento certo e essa mulher está recolhida ao presídio de Teófilo Ottoni à disposição da justiça, Nicomédias. É, e também para lembrar que não existe terra sem lei, né, Fantônio, ainda que seja num ambiente virtual, né? Não tem, já tem uma evolução de legislação para acompanhar esse tipo de crime, sextorção e outros crimes mais que figuram nesse ambiente virtual. Está dado o recado, fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Obrigado, Fantônio e Peço.